Olá gente, eu sou o espiritualista Francisco Borges e nessa madrugada foi uma madrugada típica. Agora são 4 horas e 18 minutos, desse dia 18 de janeiro de 2014. Eu fui acordado pelos meus guias e que me pediram para que eu viesse à minha sala e gravasse esse ritual, montasse esse ritual, pensando em todas as pessoas que precisam de emprego, querem prosperidade, querem abrir seus passos. Vamos entender o que nós temos aqui. Aqui eu tenho um prato branco, no centro desse prato eu tenho canela em pó, sete moedas de um real, um botão de rosas, sete folhas de louro e sete pequenas velas em formato de flor amarela e branca. Se você não encontrar essas velas, pode ser sete velas amarelas. Eu trabalhei com canela, flor, como você pode perceber, acendi um incenso de flor de laranjeira e esse ritual é para você que quer conseguir emprego, quer conseguir prosperidade. Você vai pedir ao anjo Samuel para que ele trabalhe pela sua prosperidade, para o seu crescimento. É para você que quer conseguir um crescimento na sua vida e está com dificuldade. Aqui eu tenho também a essência de mel. Você coloca algumas gotas dessa essência aqui no botão de rosa branca e faça os seus pedidos. Tenha uma água ao lado, pois a água representa a corificação. Acenda todas as sete velas amarela e branca. Após a queima dessa vela e a queima do incenso, você vai jogar a água na pia. A rosa branca você pode guardar em seu guarda-roupa. A canela você vai na porta central da sua casa. de fora para dentro, assopra essa canela, adentrando essa canela em seu lar e pedindo que entre um emprego, novas oportunidades e novas energias. As folhas de louro você pode depositá-la em um vaso ou um jardim em seu quintal ou na varanda do seu apartamento, você que mora em apartamento. As moedas você vai utilizá-las durante os próximos sete dias, sendo uma moeda por dia. Você vai juntar com mais algum valor e vai comprar pão, leite ou o que for necessário para dentro da sua casa. Este é o ritual de prosperidade e energias positivas. Faça, deixe esse ritual dentro da sua casa até o final da queima do incenso e o final da queima das velas. Não foi por acaso que os meus guias me fizeram acordar agora. Em 15 minutos eu montei esse ritual e nesse instante eu quero te desejar sorte e falar para você que você vai alcançar o que deseja. eu não sei quem é você, mas eu sei que você vai vencer. Seja feliz!